Música Tintubes News, novela Jesus, deixa agora seu like e se inscreva no canal, capítulo 155, quarta-feira, 27 de fevereiro, Jesus se reúne com apóstolos e diz que irão a Jerusalém. Ele diz que lá o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, que o condenarão à morte, mas ao terceiro dia ressuscitarão. Os apóstolos respiram fundo e assimilam que está próximo do fim. Obrigada por sua visita, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative as notificações, até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti